Ei família, eu tenho uma novidade muito legal pra falar pra vocês, agora o canal tem um boneco super super fofo, olha que fofinho bonitinho e você também pode ter ele em casa. Ele está à venda nas melhores lojas do Brasil de brinquedo ou no link aqui embaixo, valeu! E aí galerinha, aqui quem fala é o Manu Kauê e bem vindos a mais um vídeo de Roblox no canal. E hoje a gente vai ter uma missão muito legal, só que eu não vou fazê-la sozinho, eu estou aqui com o Pedrinho. Fala galera, aqui é o Pedro do Beg, bem vindos a mais um vídeo do Baixa. E estou aqui também com o Sousa Onis. Salve, leque, já desce o dedo no like aí galera. Uhul, e hoje a gente tem o desafio do seguinte, o McQueen está precisando da nossa ajuda, pra quem não conhece o McQueen ele é do Carros 3 e ele falou que o pneu dele foi roubado. Então a gente vai ter que conseguir encontrar o pneu dele e trazer de novo para a corrida, pra ele poder terminar a corrida dele. Só que antes disso, eu quero mostrar a família Craft que está jogando com a gente hoje, até o Maninho está com a nossa blusa. Ai, que da hora, olha a nova blusa que estão usando, tinha uma do canal e agora vou fazer a blusa do Pedro, o Pedro aí ó, falou que vai fazer uma blusa sua. Tô tchau filhos. Que da hora, e a Maninha também falou um negócio, deixa eu agradecer a galera que está aqui né, antes de começar esse vídeo. Agradecer a querida Maninha chamada Massilva que mandou o seguinte, Cauê, você não sabe como você é importante pra mim. Eu apareci no escape do, peraí, não dá pra saber qual que é o escape que a Maninha participou. Mas seguinte, Maninha, muito obrigado por se acompanhar, sério, de coração eu fico muito, 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 muito feliz por o apoio que vocês dão. Vocês são de outro mundo, eu amo a família Craft e tamo junto hein. Seguinte, também quero agradecer o Gustavo Aventura que está aí também com a camiseta e o Gucci BR. Galera, muito obrigado a família que está aí, chega de enrolação, então vamos começar esse mapa. Seguinte família, vamos lá, vamos lá Pedrinho. Tá, aqui ele está falando... Meu nome é Notchunk and I will be your crew chief. Ele vai ser o nosso capitão da tripulação, como podemos dizer. You need tires. Sozones seria tires? A verdade o nome dele não é Chuck. É Chuck, não? Meu nome é Notchunk? Não. Ah, o nome dele não é Chuck. Ah, tá, meu nome não é Chuck. Tá, ele está falando que ele vai ser o nosso chefe e ele falou que a gente está precisando de pneus. Ok. E o Elan Pangmaoyin falou que ele precisa dos pneus. Ai, pera aí. Ele vai precisar dos pneus para terminar a corrida, senão ele vai perder a corrida. Exato. Então a gente precisa conseguir os pneus. Bora lá. Ai, cara. Bom, pessoal, como eu falei, a gente tem que ir sem tocar nesses pneus que está tudo pegando fogo. Cadê o Sozones? O Sozones está aqui. Opa. Walt Out. The Pit Crew. Pronto. Ai, buguei. Tá. Tá, vamos lá. A gente tem que continuar. Ai, meu Deus. Caraca, tem muito pneu pegando fogo, galera. Ai. A pista está toda explodindo. Calma, calma. Nossa, está louco. Boa, boa. Vem, Sozones. Boa, galera. Conseguimos. Nossa. O estádio está quebrado. A gente tem double jump. A gente tem pulo duplo. Pulo duplo. Não tem como perder, galera. A gente vai... Ai, opa. Ai, 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 ai. Uhul. Consegui. Vamos pular com o pulo duplo, galera. Nossa, a gente pode tocar aqui. Não cai, não cai. Baixa, não cai. Tá bom. É muito estranho. É muito estranho quando cai. Cuidado. Tem graxa, tem graxa. Ai, caraca. Ai. Não, não, Pedro. Desculpa. Ai, quase, 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 quase. Boa. Deu certo, deu certo. Estamos conseguindo. Cheguei. Você lembrou uma piada, galera. Uhul. O quê? Por que o mecânico não riu da sua piada, Cauê? Por quê? Porque ela não tinha graxa. Parabéns. Parabéns, Sério. Ai, meu Deus do céu. Essa piada foi muito ruim. Essa foi. Essa foi. Já estou aqui, hein? Não, não. Vou... Ai, caraca, morri. Bom, pera aí. A piada foi tão ruim que eu vou perguntar pro baixinha se foi ruim. Baixinha, foi ruim? É, o baixinha não quer nem falar porque foi tão ruim que o baixinha não quer falar. Baixinha, calma que aí vai vir uma piada boa ainda, baixinha. Bom, vamos continuar aqui. Cadê? Boa. Vai baixo. Ai, meu Deus. Eu vou esperar vocês aqui. Boa. Tá bom. Eu passei entre a banana e a graxa. Ou a graxinha. Boa, Cauê. Boa, Cauê. Boa, galera. Chegamos. Aí. Agora, por isso aqui, rápido, hein? Nossa. Olha o pit stop aqui. Pit stop. Que legal. Nossa. Que da hora. Super velocidade. Ah, bati. Vai, vai. É corrida, gente. Super velocidade. É corrida a partir de agora. É corrida a partir de agora. Mapa inteiro. Nossa, boa. Não consigo parar, gente. Boa. Caraca, que da hora. Vai, 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 vai. Nossa. A gente não pode tocar no cacto. Nossa, gente. Mano, dá um pulo correndo. Dá um pulo correndo, né? Nossa, tem carro aqui. Ah, o carro me pegou. Tá pronto. Pulo correndo, que legal. Pra vocês verem. Dá um mortal, mano. Da hora, cara. Eu pulo e dá um mortal. Muito bem feito. Ah, que da hora. Ah, que da hora, mano. Muito bem feito, galera. Tô chegando. Nossa, quase. Não. Um abraço, Pedro. Tô quase. Boa. Tem que ir pra cá? Boa. Tem que seguir pra cá. Nossa, passei. Meu Deus, tem um carro pra cá. Eita. Boa, passei. Passei, passei. Eu e os seus dois passamos. Tá, beleza. Vamos ver. Boa. Boa, galera. Tô chegando. Tô chegando, família. Me espera. Tá, eu tenho que pular direito? Não. Na verdade, tem que continuar reto. Uhul. Tá, tá. Gostei da música. Calma, calma. Baixa. Vem pra cá. Você chegou? Cheguei. Ganhei. Pronto. Ó, aqui tem que não fazer barulho. Não faz barulho. Eita, mas espera aí. Ah, o meu carregou agora. Eita. Ah, é verdade. A gente não pode fazer. Ele tá falando que a gente não pode fazer barulho. Ai, cara, que senão todo mundo vai acordar. Os tratores acordaram. Corre, corre. Ai, caraca. Todos estão ligados. Ah. Ah, mas espera. Como é que não se faz barulho? Opa, quase que eu perdi. Ai, caraca, calma. Nossa. Gente, como é que não faz barulho? Não tem como fazer. Você tem que passar mesmo assim. Ai, caraca, tá difícil. Tá, a gente não pode fazer barulho. É, mas tudo faz. Então tem que ser rápido. Gente. Não, 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 não. Me matou. Vai, vai, vai. Combo, combo. Cuidado, cuidado, baixo. É muito difícil. Tá vindo atrás de mim. Não. Pegou bem no final. Ai, peraí, peraí. Como eu vou fazer menos barulho? Calma, vou fazer. Vamos pensar. Tem que ser bem devagarzinho. Calma. Gente, eu não sei o que fazer aqui. É difícil, viu? É difícil, viu, gente? Isso é bem difícil. Nossa. Ai, eu tô conseguindo. Consegui. Consegui passar. Mentira. O baixo passou. Faltou só. Eu passei. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Vamos esperar o Sozones. O Sozones tá chegando e a gente conseguiu passar, galera. Lembrando que se você gostar de Roblox no canal, por favor, não se esqueça do gostei. Vamos tentar chegar a 5 mil gosteis aqui nesse vídeo. 5 mil, galera. Eu confio vocês aí, galera. Eu confio, confio. Pode deixar o gostei que eu confio. E lembrando que se você quiser ter um bonequinho do Baixa Memória aqui, ó. Vou pegar pra vocês, ó. Um bonequinho do Baixa Memória que você pode abraçar. Você pode beijar. Beijei. Olha que bonitinho. Você pode ter na sua casa, galera. Só você ir nas melhores lojas de brinquedos. Eu ia falar livrarias, mas não. Você pode ir nas melhores lojas de brinquedos que você vai encontrar. O brinquedo do Baixa Memória é muito divertido. E ele é muito fofinho. Dá pra você dormir com ele. Igual eu tô fazendo. Ele é fofinho. Pou, Assozones. Dá pra apertar. Era pelo canto. Boa, boa, boa. Fica ali. Ai, Cauê, não cai. Peraí, eu não posso deixar o Cauê cair. Pronto. O Cauê vai ficar um pouquinho caído agora. Pronto. De novo. Calma, calma, calma. Assozones, tem que ir pelo canto. Aí, ó. Acho o canto aqui, ó. Isso. Pronto. Assozones, vem. Eu tô esperando assozones agora. Cadê você? Já tamo aqui no próximo, na frente. A gente tá aqui esperando. Ah, tá me esperando? Ok. Vamos passar aí, galera. Eita. O que será? Mais pra cá? Não! É um labirinto? Calma, calma, Pedro, calma. Nossa, tem que fazer pouco barulho. Aqui, aqui, Cauê. Vem aqui no meio, ó. Aqui é onde eu tô, ó. Pulando aqui, ó. Vamos devagar, vamos devagar. Vem seus olhos, vem devagar, vem devagar. Vem cá, vamos pela cerca aqui. Acho que dá bom. Tá, vai. Vem aqui, ó. Isso. É pra lá, é pra lá. Tá boa, galera. Conseguimos. Vem. Vem, família. Vem, família. Boa. Fim comigo. Aê. Uhul. Boa. Boa, vamos lá. O que será que tem pra cá, hein? Essa eu quero. Essa eu quero. É corrida, gente, de novo. É corrida, tá. A gente tem que... Ele tá falando pra gente continuar e pra... Ah, e a gente tá dentro de uma base militar de carros. Ai. Parkour, gente. Parkour primeiro. Ok. Tá, beleza. Nossa. A gente tem que ficar pulando nas boias. Cuidado que as pontinhas, tem que ser nas pontinhas, viu? Tem polo duplo aqui também. Tem, 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 tem. Boa. Boa, passei. É difícil, viu, gente? Passei, boa. Nossa. É complicadíssimo. Esse é difícil, esse é difícil, esse é difícil. Beleza, foi. Aê. Pulo duplo. Pulo duplo. Boa. Pulo duplo. Boa. Aê. Chegamos. Boa abaixo. Uhul. Tá, pit stop. Agora, a gente tá na nossa cidade e não podemos tocar na graxa. Tudo bem. Aê. Nossa. Tá, ele tá falando que eu estou... Nossa, ele tá morrendo de raiva. Oi, tudo bem? Olha o relâmpago McQueen aqui. Oi, McQueen. Tudo bem? Nossa, ele tá muito bonitão, cara. Olha isso. Ele tá muito, muito lindo. Ele falou que a gente tem que pegar... Nossa, agora eu acho que a gente vai ter que pegar a gasolina pra ele. Ah, não. Ai, meu Deus. Temos que pegar a gasolina pra ele, tá? Vamos lá. A gente não pode tocar nos pneus. Ih, a gente consegue. Boa. Aê. Boa. Ah. Aê. Boa. Uhul. Tamo chegando. E agora temos um quiz. Meu Deus. Ah, de quem que é o radiador, né? Que... Do... Ixi, de quem que é? Starlay ou... Stanley, 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 Stanley. Tá, ok. Vamos lá. Ah, o Marinho tá colocando. Eu tô seguindo o Marinho aqui. Eita. Sou eu, sou eu, sou eu. Vamos seguir o Marinho. Tá. Ei, o Marinho. O Salser morreu. White My Queen, The Curve Franchise. Esse daqui, esse daqui. Esse daqui embaixo. Esse daqui eu lembro. Será? Pode vir. É, esse daqui eu lembro. Boa. É. Witcher the Fallen is a easter egg of Pixar movies. É o... É o The Pizza Planner. É. É o The Pizza Planner. É. É sim, é sim. Pode confiar. Não é. Eu falei que era o outro. Eu falei. Não. Mas eu sempre vi isso. Vermelho, azul, vermelho, vermelho. Peraí, azul. Não. Vermelho, azul, vermelho, azul. Vermelho, azul. Aqui. Vem pra cá. Boa, Salser. Passamos. Vem, Salser. Cadê? Ali, ó. Foi. Eita. Beleza. Onde que a gente vai agora? Entra no iglu. Entra no iglu. Tá, vamos entrar no iglu pra ver o que tem aqui dentro. Ó. A gente tá no mundo imaginário. Nossa, galera. Que da hora, Milton. Mano, é o melhor mapa que eu já joguei do Roblox na minha vida. É verdade. É verdade. Isso também é. É o melhor mapa que eu já joguei na minha vida. Muito da hora. Tá. Acho que esse mapa ou baixo é oficial do Chaos 3, viu, no Roblox. Ai, meu Deus. Tá. Beleza, estamos chegando. Parece Super Mario, né, mano? Parece, é. Muito, muito legal. Nossa, muito bem feito. Cheguei. Muito bem feito. Aí, agora a gente tem pulo duplo. Sim, sim, sim. Não, caí. Ai, que tensão, velho. É muito difícil. Boa. Foi. Boa. Aê. Ai, caí. Ai, que lindo. Eu adorei a música, cara. É muito da hora. Tô conseguindo passar e eu já tô vendo a porta de volta. Tô chegando. Porta da luz. Porta com a luz. Vamos. Vai. Cheguei, galera. Cadê os sozones? Cadê o Pedro? Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Cheguei, 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 entra no carro do caminhão Entra no caminhão Tá, tá, calma, eu tô voltando pra saída Vamos ver pra onde isso vai me dar Tá, tá, tá Opa, a gente tem que entrar dentro do caminhão, galera Olha Alguém tava tentando roubar o Eu esqueci o nome dele O azul, eu esqueci o tio Ai, caraca, não Eu não sei também o nome Meu Deus, tá, agora é uma missão secreta Nossa, que da hora Cara, eu nunca joguei um mapa tão divertido Na minha vida Vamos lá, vamos lá Vamos lá Pula, pula Ué, mas eu não toquei nos lasers Eu sou tipo um agente secreto hoje Cuidado, cuidado Ai, o relâmpago tá aqui, relâmpago que eu vou te salvar Tá Meu Deus Ai, meu Deus Dá pra comprar Não, não, tudo bem Tem que comprar O que é isso daqui? Eu não sei, mas eu não tenho dinheiro Eu também não tenho dinheiro Eu não vou comprar Os guardas estão aqui Vai, vai passar Tan, tan, tan Ok, cheguei Boa Ai, meu Deus, o carro policial Boa Ai, caraca, é verdade Tem um carro policial aqui Deixa ele passar Deixa ele passar Vamos por trás Vamos por trás Nossa Consegui Vamos por trás dele, galera Vou te esperar aqui, Cauê Vou te esperar aqui, Cauê Tá bom, só os olhos Estou indo Ai Vamos, mania A mania falou que participou do escape do ácido Nossa, que da hora, mania Tamo junto Agora você tá participando aqui do melhor mapa que eu joguei no Roblox Tá, vamos lá Ai, eu toquei nele Não Cuidado Não, tudo bem Vamos devagar Agora, o bom que já tá do lado aqui, outro E o Cauê vai passar Boa, vamos devagar Tem, Cauê Sem, sem Sem se apavorar, Cauê Vai devagar, devagar Boa 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 Não Eu toquei, não Não, mas Nossa, ainda bem que vai dar Vai dar sim Boa Consegui, galera Vamos pular aqui os lasers Ai, não, não Não Pera Nossa Nossa, agora não posso errar Não, não vou errar de novo Agora não vou errar Beleza Passa entre os lasers Boa Cheguei Boa, moleque Caraca Boa Olha Ah, não Meu Deus Tudo tem que comprar aqui, meu Deus do céu Tá Cheguei bem louco aqui, mano Tá Pra onde a gente vai? Pra onde a gente vai? Pra cá Ai, meu Deus Ai, meu Deus É muita polícia aqui, cara É, então Eu to tentando Cadê vocês, sozones? Eu to com a galera aqui Eu to no próximo checkpoint, mano Vai passando no meio do escuro mesmo, sem medo Ai Quanto mais escuro, melhor, cara Tá bom, tá bom Tô chegando, tô chegando Ai, boa Aê Boa, cheguei Tá prontos Chegou? Onde será que eu tô aqui? Vem pra cá, gente Vem pra cá A gente precisa de ajuda de vocês Precisa de ajuda de vocês Essa luz ou essa aí Essa luz ou essa aí Boa Vem, galera Vem, galera Cheguei Uhul Nossa, olha essa sala Sozones, tem um monte de Nossa, um monte de carro pra cá Vamos tentar escapar Mano, essa aqui tá insana Nossa, eu vou tentar Insana Meu Deus Ai, caraca Onde que é? É pra ir pra lá Vem pra cá, galera Ai, não pode ter tocado Boa, passamos Ai Passei Uhul Ai, a polícia tá aqui Meu Deus E agora? A gente vai ter que sair pela porta Vem, sozones Peguei O que que é isso? Agora, vamos ver O que aconteceu? What is this game? Ih Ahn Eu não sei É só uma questão É só uma questão Que vocês tem que acertar Aí depois você tem que ir lá pra trás Tem um botão Vermelho Beleza Todos os prisioneiros foram libertados Ai, meu Deus Vamos pra cá Ah, entendi Vamos, temos que correr agora Vamos, galera Uhul Uhul Pula aí, cão aí Pula, pula Nossa Os policiais não tão conseguindo me pegar Nossa, tem um monte de trás Atrás de mim Olha, galera Ai, caraca Uhul Não Eu fui morto Mas é o mais importante Que eu vou sobreviver agora Cês vão ver Venha, sai, carros Pulei Eu fui pelo caminho da esquerda aqui, mano Você vai chegar numa bifurcação daqui a pouco Boa, pulei Aí Ó o Pedro aqui, mano E aí, Pedro? Ah Não Eu fui olhar pra trás Toda vez que eu olho pra trás Eu perco Pera, agora eu não vou olhar Mais pra trás Bora, eu vou continuar Vai, vai Gente, a estratégia desse é vocês pularem nas pedras Pulando nas pedras grandonas, viu? Confia Acabei de pular aqui Boa, Pedro É verdade Pode pular nas pedras grandonas Pula nas pedras, baixa Consegui É uma pista polícia Boa, boa Direita ou esquerda? Eu fui pra direita Boa Eu fui pra esquerda, mas tanto faz Dá no mesmo caminho Vai no mesmo caminho Eu tô atrás Ai, 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 ai Ai, me pegou Ai, 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 polícia A polícia me pegou Calma Nossa, tem que ser rápido mesmo Tá chegando, tá chegando Ai, cara Mano, mas é impossível Consegui Pedro, como é que você conseguiu? Tem que pular nas pedras Vai pulando nas pedras fazendo o parkour que você consegue Ai, eu não posso pular Eu perco velocidade Baixa, venha logo Ah, entendi, galera Por isso que eu tô perdendo Quando eu pulo, eu perco velocidade Então eu só posso pular nas horas certas Tá, beleza, vamos lá, não vou pular mais Baixa Venha logo, baixa Temos um grave problema Ai, mas você tá me pegando toda hora Eu tô tão desliz Eu vou te olhar Calma Baixa bem rápido Foi Ah, agora entendi, eu entendi Calma, calma, eu tô chegando Aê, cheguei Galera, consegui Lado direito Aê, vamos lá, tô chegando E pula Nossa Meu Deus Boa Boa, galera Ai, caraca Tem ainda polícia atrás de mim Não, eles tão chegando Ai, caraca Nossa, bateu Joguei muito agora, Brasil Vamos, vamos Tô chegando Tô chegando Venha, rapido Cheguei Tá Ok Ele tá falando O doutor também Nãããão Vai ficar pior Galera Não É, Cauê Galera Felizmente Ele morreu Sim Nossa Pê, Cauê Me abraça Ah, galera O mapa acabou Não Não Mas a gente vai ter que conseguir Mas, pera aí Tá, a gente vai tentar subir Pelo corneta Vamos tentar ganhar pelo corneta, bora Ai, meu Deus do céu, que triste Meu Deus, tá bom, tô descendo O que é isso aqui, ó, tem um negócio aqui embaixo Gente, vem, sobe rápido Vamos, 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 vamos Temos um grave problema aqui na frente Ai, caraca Deixa eu ver se dá pra subir por aí Não, não dá, eu tenho que Pedro, onde é que tu tá, Pedro? Vai subindo Nossa, mano, isso aqui é igual o Super Mario 64 Sim Que nostalgia, gente Vem, 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 vem Tô chegando, tô chegando, galera Uhul Cadê vocês? Lá direito? É, vai pra direito, vai subindo Acho que vai ter um chefão lá em cima, hein Se for igual o Mario É, chefão, é chefão, hein Cadê a galera? Meu Deus, mano Ah, é pra cá Me esperem, família Me esperem Tô chegando Estamos aqui te esperando Aqui em cima Tô chegando Ai, caraca Eu tô passando entre os pneus Pneus Boa, passei Nossa Ó o carro Ó o carro passando aqui Caraca, tá Não podemos fazer barulho Não podemos fazer barulho Boa Tô chegando Onde vocês estão? Onde vocês estão? Vocês estão aí em cima? Vamos Tá, tô chegando Tô chegando Boa Cheguei Tô chegando Boa Aê O que falta aqui? Pulei Boa Aê, galera Tamo conseguindo Vai, vai, vai Não podemos tocar Aê Boa Uhul Tô chegando Família Ah, que da hora Meu Deus Nossa Tá chegando Eu cheguei na estrela Cheguei na estrela Boa, boa, boa Uhul Não terminamos Não terminamos Já tem a parte final Caraca, agora é a parte final Agora é a corrida Agora é a famosa corrida Que a gente precisava trazer os pereus Tá Tá preparado? Então vamos 3, 2, 1 Vai Bora Pulei Pulei, boa Nossa Olha o pedido Ai Ai, 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 ai Olha ali Ai, 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 ai Ó, baixo, baixo, baixo Boa, baixo Boa, baixo Tem os negócios do Mario Opa Tá pegando fogo nos carros Opa Nossa Nossa, é muito legal Muito bom Meu Deus, que da hora Muito bom Nossa, boa Melhor mapa do universo Eu caí Sério Galera, deixa muito like Porque esse mapa É um dos melhores mapas Que eu joguei No Roblox inteiro Esse mapa Tá sensacional Vai Boa 20 mil likes O que você acha? Nossa Galera Se é galera Não, vamos tentar chegar Nossa Galera, vamos tentar chegar A 10 mil likes No vídeo 10 mil 10 mil É a nossa meta Nossa Caraca Mas como é que passa Desse Nossa Você morreu Primeiro é vermelho Primeiro é vermelho Boa Primeiro é vermelho Primeiro é azul Primeiro é vermelho Segundo é azul Tá, primeiro é vermelho Segundo é azul Ah, eu caí Aqui, não posso saber Opa O terceiro é Tomate Não Tomate? Não, é tomate Tomate Vermelho, azul, azul Boa Boa, galera Uhul Tô na frente Uhul Uhul Passem por mim caminhões Mas jamais me pegaram Eu posso correr agora Nossa Quase que eu caí Boa, boa, boa Nossa Eu tô muito bom Não tô vendo vocês Eu tô atrás Ai meu Deus Não Boa Tô em primeiro Tô em primeiro lugar Não Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Eu também fiquei pra trás Agora eu fiquei pra trás de novo Não Câmera Tô chegando Ouro O devil Cheguei Galera Nossa O homem Wilson Ele que tava dirigindo Espera aí Que que é isso Espera aí Eu com poder da guitarra Consegui ganhar Galera Nossa Que da hora Mano Os caminhões estão me sacaneando aqui Ganhamos galera Cheguei Que da hora Galera Acabamos o mapa do Carro 3 E eu vou falar pra vocês Foi um dos melhores mapas que eu já joguei no Roblox Sério Cara, tá muito bom esse mapa De coração ficou um dos melhores mapas que eu já vi na minha vida Então muito obrigado você que acompanhou até o final Metralho gostei aí pra você Achar o que, você me contar o que você achou Tô tentando aqui andar pra ver o que que tem Vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá Mas eu acredito que o mapa já foi né Caraca mano, que mapa muito bem feito Tá aí ó, ó o relâmpago aqui Ah, eu vou sair pela porta Ó Eita Não Pera aí Ah, acabou o mapa galera Que foi onde a gente começou Bom, foi isso né, espero que vocês tenham curtido Se você curtiu como eu falei Se inscreve aqui no canal Compartilha nas redes sociais E é isso Vejo vocês até amanhã Um grande abraço do Cauê Fiquem com Deus E até mais Tchau galera Falou Tchau 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 Tchau!